Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo top, hoje a bordo do Honda, de uma WR-V, carro fino, diferente, instalamos um kit duas vias e surpreendeu, eu quero compartilhar com vocês, tá curioso? Curte Honda, curte duas vias, vem! Tchau, tchau! Galera, estamos a bordo desse WR-V, basicamente é um fit, um pouquinho mais aventureiro e mais bacana, o que a gente fez a instalação desse carro? Um kit duas vias, club, tá? Tem poucos vídeos até sobre esse kit, qual que foi o diferencial desse carro aqui? Tá usando mídia original, não instalamos amplificadores, fizemos um tratamento acústico na porta, bem bacaninha, com bastante cuidado, fizemos externo, interno, colocamos o Twitter aqui de acordo com o dono, com o cliente, então o Twitterzinho ficou aqui, um de cada lado, né? Essa versão não tem o lugar original, e geralmente quem coloca club já coloca amplificador, então ele tá fazendo um projeto, fez devagarinho, então vai colocar o duas vias e manta primeiro, depois ele vai vir com subzão e amplificador. Mas o resultado aqui ficou tão legal, que eu falei, ah não, tem que fazer esse vídeo. E eu vou mostrar pra vocês. Ó galera, eu vou ficar colocando um busque bem rápido, por causa dos direitos autorais, mas dá uma olhada. Ficando muito! Coloca a outra. Coloca um fone de ouvido pra vocês pegarem a parte do grave, assim, o cara ficou muito legal. Coloca um fone de ouvido pra vocês pegarem a parte do grave, assim, o cara ficou muito legal. Coloca um fone de ouvido pra vocês pegarem a parte do grave, assim, o cara ficou muito legal. Olha que som maneiro, nossa, som delicioso. E é isso, curti esse vídeo? Foi legal? Desce o like aí, compartilha com os amigos e... Tamo junto? Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho